Getúlio Vargas comete suicídio em 24 de agosto de 1954. Só que o que é pouco dito é que logo depois a gente tem uma crise política tão grande que em apenas um mês tivemos três presidentes diferentes. É sobre esse período, entre 1954 a 1956, que falaremos neste episódio. Você certamente já ouviu que Juscelino Kubitschek enfrentou uma forte resistência quando foi eleito e que quase não assumiu. Só que essa crise política não nasce com a vitória de JK. Ela já vem desde os tempos de Getúlio e dura todo o período de sucessão. Prova disso é que no ano de 1955 a cadeira presidencial parecia estar queimando. Afinal, de 7 de novembro a 12 de novembro, foram três presidentes diferentes. O primeiro foi o Café Filho, que foi eleito vice de Getúlio e acaba assumindo o cargo imediatamente após a morte de Vargas. Só que ele não estava preparado para o cargo, ele basicamente não faz nada em pouco mais de um ano que ele esteve na presidência e encarando uma forte pressão de uma ala do exército que já queria dar o golpe naquele ano, ele acaba não resistindo e se licenciando, alegando problemas de saúde. Então é isso, em 8 de novembro o Brasil tem o presidente morto, o vice licenciado. Então quem assume é Carlos Luz, o presidente da Câmara, que vai entrar para a história do Brasil como presidente que ficou menos tempo no poder. Foram apenas três dias, o recorde é dele e ninguém chegou próximo disso até hoje. E a razão para esse período tão curto passa pela eleição de JK. Isso porque Carlos Luz começa a levantar a possibilidade que JK não vai assumir, que o exército não vai permitir e que vai dar o golpe. Com isso entra em ação o ministro da guerra, general Lott, que entra em ação garantindo que Juscelino Kubitschek vai ser o presidente do Brasil. Ele então dá um golpe no golpe, que fica conhecido como o movimento 11 de novembro e tira Carlos Luz do poder. Então é isso, em 12 de novembro de 1955, o Brasil tem o presidente morto, o vice licenciado, o presidente da Câmara afastado. Então quem sobra é Nereu Ramos, presidente do Senado e que fica no cargo até 31 de janeiro, quando finalmente o atacar eleito, assume como presidente do Brasil. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem e continuem acompanhando que tem mais outro lado da história por aí. Valeu!